Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson, Ritaneiro. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson, Ritaneiro. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson, Ritaneiro. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson, Ritaneiro. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson, Ritaneiro. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson, Ritaneiro. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson, Ritaneiro. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson, Ritaneiro. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson, Ritaneiro. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson. Hino da Independência, gravado por Vicente Diritino e o corpo de flor da casa Edson, Ritaneiro.